Bom, vamos falar de Covid-19 porque a variante Delta preocupa a Secretaria de Saúde de Campinas. A Prefeitura acredita que a cepa indiana já esteja circulando na cidade. Por isso anunciou que vai aumentar o ritmo de vacinação contra o coronavírus. Vamos saber mais detalhes com o Marcos Andrade que está ao vivo aqui com a gente e tem todas as informações, mas postos de saúde vão ficar abertos, né? A ideia é ampliar essa vacinação durante a semana, né Marcão? Boa tarde pra você. Muito boa tarde, Karina. Boa tarde pra você que está na Band. É isso, Karina. A Prefeitura de Campinas, como uma das estratégias pra acelerar essa vacinação na cidade, resolveu aumentar o funcionamento dos postos de saúde em relação à imunização, né? Hoje os postos de saúde realizam a vacinação contra a Covid-19 apenas uma vez por semana. E aí vai mudar isso para passar a atender todos os dias. A Prefeitura tem uma média, a saúde tem uma média de vacinar cerca de 33 mil pessoas por semana. E agora, com essa alteração no funcionamento dos centros de saúde, com essa expansão do horário da vacinação contra a Covid-19, a expectativa é vacinar 71 mil pessoas por semana. Como você mesmo falou, Karina, a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde aqui de Campinas, Andréa Von Zubem, ela falou sobre esse perigo em relação à variante Delta. Ela acredita que o vírus já está em circulação aqui na cidade, já que em sete estados do Brasil essa variação já está circulando e tem 97 casos confirmados. Hoje, aqui na cidade, a variante que predomina é a P1 e a Delta, lembrando que a Delta apareceu lá na Índia no ano passado ainda, e ela tem uma transmissibilidade 50% maior do que as demais variantes. E também tem uma dúvida em relação à resposta das vacinas a essa variante. Na verdade, as vacinas perdem um pouquinho de eficácia em relação à variante Delta, principalmente na primeira dose. Em relação à segunda, a perda não é tão grande. Então, a Prefeitura, além de abrir os postos de saúde, além de expandir a vacinação nos postos de saúde, vai fazer parceria também com as empresas privadas para vacinar as pessoas dentro dessas empresas. Com isso, as empresas que tiverem interesse vão ter que disponibilizar dois funcionários, um para fazer a digitação dos ofícios e outro para fazer a vacinação. E esse precisa ter realmente um curso de enfermagem, né? Deve ser ter ali um técnico de enfermagem, alguma coisa do gênero. E aí, a partir disso, a Prefeitura pretende, então, expandir e vai fornecer a essas empresas a vacina e também os insumos, como as agulhas e também as seringas. Karina. Obrigada, viu, Marcos, pelas suas informações ao vivo aqui pra gente.